Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui no Tecnomancer no canal, é isso aí. Galera, seguinte, eu postei esse vídeo desse jogo há uns dias atrás e sinceramente o feed do primeiro vídeo foi muito bom, o segundo vídeo não foi bom, foi meio ruim, mas alguns falaram que queriam ver continuar, que a gente trouxesse um pouco mais de jogatinas do jogo, tá? Então, para aqueles que querem ver um pouco mais do jogo, eu vou trazer mais este vídeo. Não vai virar série, mas estaremos continuando aqui, se a galera quiser, evidente. Aí a gente traz, mas acho que não, o jogo é legal e tal, mas acho que a galera já viu o que tinha que ver, né? Não sei. Opinião. Vamos lá, vamos matar essa barata aqui, vem cá, barata sem vergonha. O jogo é um RPG meio sci-fi, né? Com estilo de jogatina meio próximo do... Meio próximo do jogo que o pessoal gosta bastante, The Witcher. Mas não é The Witcher, não, é empresas diferentes. Não é tão foda, né? Mas eu digo, no sistema de combate, no... De luta, das falas e tudo mais. Ele tem muito, muito, né? Do jogo, tá? E bora lá, então, fazer mais um vídeo pra vocês. E aí, fica aí do feedback de vocês. É claro, se vocês quiserem que eu traga, eu tenho um jogo que eu posso trazer. Quantos vídeos vocês quiserem, mas assim... Enfim. Não sei até onde a galera vai querer assistir, então... Opa! Toma aí, ó. Ferrou ela. Estamos usando aqui esse tipo de habilidade, tá, galera? Ahn... É aqui que a gente vê. Se tem vários tipos de luta, quem não viu, pode ver no meu primeiro vídeo que ele vai ver. Vocês vão ver, né? Tem o Warrior, eu tô usando o Warrior. Tem também o Technomancer, tem o Guardian e tem o Rogue. Né? Nós estamos usando o Warrior, então, inclusive, nós estamos upando essas colunas, essa coluna de cá. Tá? Beleza? Então é isso. Não adianta colocar pontos em vários estilos diferentes, galera, porque... Seu personagem nunca fica bom o suficiente, né? Essas... Barata dos infernos aqui só tem Serum, aqui não tem mais nada. Pro tio. Beleza, vamos continuar aqui, vamos... Acho que é por aqui o caminho. Climb down. Aqui não dá pra descer. Nossa, acho que agora vamos ter lutas frenéticas, hein? Esse daqui é um movimento que nem de esquiva que ele faz, tá? Que é com o círculo. Nossa, que movimento massa, cara. Da imagem, gostei, hein? Ih, vai vir um baratão, cara. Certeza. Um boss, velho. Nossa senhora. Se eu soubesse que ia vir boss, eu não ia gravar esse vídeo, não. Ha, 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 ha. Nossa, que boss massa, velho. Que gigante. Ô, ô, ô. Cadê meu amigo, cara? Não vai ajudar? Nossa senhora. Uou! Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Tá porrada nesse bicho, desgracento. Sai pra lá, baratão. Chute na barriga. Nossa. Envenenou, velho. Não, vai vir baratinhas agora, velho. Nossa. Ui, eu vou morrer. Cara, por que que não tá subindo, minha vida? Nossa, por que que não subiu? Eu usei duas vezes os frascos e potes, cara. Nossa senhora. Eu vou morrer, cara. Cara, eu usei o bagulho, cara. Eu usei o bagulho. Eu usei o bagulho. Cês viram. E não subiu minha vida. Eu usei o bagulho. Eu usei o bagulho. Bugou! Vamos lá, né? Pera aí. Deixa... Bin, bind, L2, mais bola. Vamos tentar de novo esse boss aí, cara. Vamos tentar de novo esse boss aí, cara. Nossa, uma porrada dela tira muita vida, cara. Aqui não tá atirando nada, cara. Ah, agora aumentou minha vida. Olha lá, tá vendo? O pote. Nossa. Nossa. Vai, toma uma porrada Pronto, agora usou Não faça isso, Jesus Sai daqui, camarão Uhul Ih Nossa senhora O cara chegou bem na hora, maluco Beleza Essa foi a iniciação Nossa, muito foda o boss Foda mesmo, muito bom Gostei Pena que assim, na primeira vez vocês viram que Eu usei o pote, tipo, se eu querer ver de novo no vídeo, cara Porque eu apertei o botão certo Usou o pote, inclusive Zerou o número de pote E a vida não subiu Né? Aí, claro, com a vida não subindo É evidente que ficou mais difícil Porque cada porrada do bicho lá Ah, eu tinha dois potes por lá, porra, né? Você E o potei nos levou em um pedaço de desespero E quando você beber o sapo do mundo A água que alimenta nossas vidas Abandonou o que você pensou que você era e em vez de se tornar nosso irmão, Zechariah Mansur. Comunque nós compartilhamos o ar e o segredo. Você pode se assentar para sempre proteger o conhecimento da Terra e dedicar sua vida a encontrar ela novamente? Para defender e proteger nosso segredo, mesmo com o sacrifício da sua vida, se necessário. Eu sinto que... Então, bem-vindo, meu irmão. Eu sei que você deve ser preocupado pelo que você aprendeu, e eu te assurro que isso não é mais complicado para mim. Mas sejam orgulhosos do que você é, e conheçam, não importa o que, nós estamos ao seu lado. E que essa... a iniciativa, como é horrível como pode ser, faz você sempre nosso irmão. Você mostrou a coragem de leitores dentro do dom, e por isso você se tornou um policial. Então eu imagino, agora que você não precisa mais de minha guia, você me enviará-lhe para fora, com o grande e infinito orgulho de ter sido sua professora durante esses anos. A honra foi minha, mestre. Não, não o mestre. É só o Sean agora. Agora, vai. Pegue sua assunção como um oficina. Conte as bênçãos que você já enviou. As que permitiu você evitar o fronte tão longe. Capitã Elisa está esperando na barra. Ela é fria, mas é verdade. Mas antes de você encontrar ela... Nós todos sabemos as regulações. Tecnomancers não conseguem sair do fronte em tempos de guerra. Então, sendo aqui, eu não posso até chorar sem um relatório que está escrito. Mas você... Você tem um caminho gratuito. Eu preciso de você para ir para o distrito de interesse. Tem um mercante de inerante que deveria chegar ontem ontem. Apenas se encontrar com ele. Os mercantes não têm contos com abundância e viajam entre nós como as escadas. Eles ouvem coisas, falam coisas e pagam as pessoas para esquecer que eles estão lá. Eu procuro informação sobre qualquer descobrição arqueológica que poderia expulsar os inferiores. Informação que ajudaria a proteger nosso secretário. Percebam-se se eles ouviram de qualquer tipo de encontro. Sim, grande mestre. Como você deseja. Bom, Zechariah. Bom, galera, vocês viram que tem bastante... Bastante história, bastante enredo e tudo em inglês, né? Eu não consigo traduzir tudo o que tem aí para vocês, porque falaram muita coisa e às vezes a gente esquece algumas das coisas. Mas a primeira cena é a iniciação dele, né? O que a gente foi fazer foi como se fosse um teste lutar contra aquele monstro baratão lá, né? E como nós passamos, porque nós fomos bravos e guerreiros e caramba, a gente pôde se juntar e agora nós somos um oficial, né? E temos algumas missões para fazer agora como já, como oficial aqui, né? Temos que encontrar uma moça e temos que encontrar um mercador. Galera, vocês sabem que eu sou um cara mais velho, já tenho uma certa idade, tenho dois filhos, né? E uma coisa que eu vou dizer para vocês. Estudem inglês, tá? Videogame é uma boa arma para te auxiliar a estudar inglês, né? Às vezes eu sei que é chato, mas todo mundo, não só no Brasil, em todos os outros países do mundo, se você quiser se dar bem na sua vida, saiba inglês, né? Então, assim, eu sei que a vida é dura, eu sei que às vezes é muito caro, mas se você tiver a oportunidade de guardar o dinheiro e entrar num curso de inglês e estudar, fica a dica aí para vocês, faça, tá? Isso vai abrir um monte de portas, vocês não fazem ideia. Tanto emprego no Brasil, como no exterior principalmente, sabendo que o Brasil dá uma droga do jeito que está, oportunidade para gente mais jovem, como vocês que assistem, lá fora, são inúmeras. Então, se você está aí começando uma faculdade, não sei o que, pensa também no seu curso de inglês, tá? Então, assim, eu sei que o jogo pode parecer chato, tem muito diálogo em inglês e tal, mas fica a dica aí para que vocês também se esforcem aí e queiram estudar um pouco de inglês e que séries que a gente gosta de assistir no Netflix, quem não gosta, né? E jogos são grandes, grandes ferramentas para que a gente possa nos... Melhorar o nosso inglês. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 37 anos. Eu fazia muito tempo que eu não estudava inglês, porque eu achava que a minha... Eu preciso ir naquele mercador primeiro. Porque eu achava que minha vida já tinha... Estava feita aqui no Brasil, que eu ia ficar por aqui mesmo. Depois o meu irmão decidiu morar no Canadá, cara. Se eu quiser ir no Canadá ver ele, eu preciso de um inglês... Relativamente decente, para que eu possa... É para cá, você está vendo o mapa, galera? Tem ali uma missão e tem uma outra ali no mercador. Eu vou lá no mercador primeiro. Para que eu possa, se quer, ir lá visitá-lo. Então, assim, eu voltei a estudar inglês. E eu recomendo que vocês todos aí, né, também o façam. Beleza? Desculpa aí a chatice do papo, mas... Meu canal serve para isso também, para me comunicar com vocês. E eu acho muito importante. Eu, se eu fosse pai de vocês, certamente eu ia me esforçar demais, para que eu pudesse... Beleza, temos que... O local onde o cara devia estar era aqui. Ele não está. Temos que conversar com os caras aqui, os vizinhos, né, mercadores. Vamos lá conversar com os caras? Então, voltando. Se eu fosse pai de vocês, certamente estaria investindo um pouco de dinheiro aí na educação linguística aí de vocês. Beleza? Isso aí, vamos conversar com os caras. Vamos ver o que ele tem. Sabe o que eu estou precisando, galera? Eu estou precisando de coisa de vida. Ele não tem nada de vida aqui. Então, vamos conversar de novo. Vamos perguntar sobre o cara. É um prazer em fazer o seu conhecimento. Begon weaponry, eu espero. O que eu posso te comprar? Ask about the disappearance. I was expecting a caravane que estávamos next door to buy a few things. They arrived yesterday, but... Truth be told, I think they found some trouble. I wasn't there when it happened, but from what I heard, some people were looking to talk. And talking turned to shouting, and after that, they were seen down in slums. I hear, and then they were dragged into some warehouse. Whatever they did, they're in big trouble now. If you're looking to help them, you better find them fast. Leave, beleza. Vamos ver se temos perguntas aqui. Acho que tem que perguntar para esse cara. Esse cara? O que tem este ponto de interrogação aqui? Vou perguntar para esse cara aqui, cara. Tá, eu vou ter que perguntar para ele também, mas eu quero comprar aqui uma... um item, né? Aqui. Vamos ver se eu tenho dinheiro, cara. Quantidade? Eu só tenho dinheiro para um, cara. Nossa, que pobre, velho. E o que eu tenho para vender? Tem alguns componentes. Eu não posso vender este item, beleza. Vamos falar então com ele sobre... sobre a caravana. Carisma é ameaçar, né? Bom, então, como é que... Como é isso para um remunerador? Oh, meu, perfeito. O que, você quer um remunerador? O que eu estou falando, você poderia me matar. Você ouviu a história da morte, da morte. Então, esses empregados exigentes foram coisas para os desigualdades. Não pagaram a lei de passagem ou a serviço de proteção ou algo. Qualquer coisa, eles foram desigualdados. É tudo que eu sei. Onde eles estão, ou mesmo se eles ainda estão vivos, eu não tenho a verdadeira ideia. Por isso, você vai ter que lhe perguntar. Agora, faça um favor. Pegue esse herb e saia do diabo antes de se levantar suas dúvidas. Beleza. Negocie... com o... Cara, eu não tenho mais como negociar nada. Tá, beleza. E agora, vamos investigar pra cá, né? Acho que é o ponto ali que nós temos que ver, então... No mapa. Acho que é aqui, ó. Bom, não foi por aqui, não. É pela frente mesmo. Vamos entrar nas favelas, galera. Slums... É... Favelas. É aqui que a gente vai ter que achar o cara, né? Deixa eu dar um corte e a gente já volta. Voltamos. Caramba, cara. Tem que dar uma voltona aqui, velho. Aqui. É isso. Nossa senhora, velho. Que perigo isso aqui, cara. Nossa, quanta gente. Foge. Nossa. Vou fugir, galera. Vou fugir, vou fugir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho Tá muito apelão isso aqui, velho Eu vou vazar Oh, os caras tiram muito dano, cara Nossa É muito avançado pra mim Vazando Vazei, outra hora eu volto Errei Vazei, cara Não rolou Isso aqui não rolou Vazei Bom, vocês viram mais ou menos A gente vai ter que melhorar O nosso O nosso level Porque a gente bate nos caras A gente quase não tira dano, né, cara Os caras dão uma porrada A gente tira muito dano Isso aqui é um RPG Ou seja, a gente tem que estar preparado Pro nível do desafio Senão não adianta, né Provavelmente, como foram dadas duas missões Provavelmente a outra Deve ser uma missão um pouco mais simples, né Já que essa daqui Já era uma treta violenta Mas é isso, galera Eu vou ficar devendo pra vocês essa missão, tá Se vocês quiserem ver um pouco mais do jogo Eu terei prazer aqui E trazer aqui pra vocês A outra missão Beleza? Enquanto isso Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E não percam aí os próximos vídeos do canal, tá Talvez não mais de Tecnomancer Porque eu acho que a galera não tá muito mais interessada no jogo Mas acho que eu já me deu Já me prestei o papel que eu precisava Que era trazer um pouco do jogo Pra vocês que queriam Beleza? Esse é um grande abraço Fiquem com Deus E até mais